Se curar dói, dói, se desapegar do velho, se limpar de crenças, se libertar de padrões, se soltar do controle, dói, olhar para os pensamentos, aceitar as partes mais sombrias, ressignificar o que era o certo, mergulhar nas profundezas, traçar o próprio caminho, cuidar do emocional, se abrir para a autorresponsabilidade, dói morrer e renascer, dói porque ainda estamos presos mentalmente em um mundo ilusório, quando aceitamos e agradecemos e recebemos com amor os nossos processos de cura, com mais naturalidade, não há essa dor. A espiritualidade junto ao autoconhecimento nos despertam para o nosso melhor, melhor que ninguém poderá fazer por nós, nós é que fazemos por nós mesmos. A cura é sobre acessar o nosso interior com honestidade e remover as cascas impostas que nos fizeram acreditar sermos quem não somos. A cura é libertação e libertação não é sobre dor, é sobre renascimento e verdade. Por isso, a maior dor de todas é não se abrir para si mesmo. A maior dor de todas é não querer se curar.